O projeto de caravanas pelos direitos da criança e do adolescente foi lançado no Encontro Nacional de Conselheiros Estaduais e Distrital em Brasília. Cinco grupos formam as caravanas e cada um com representantes do Ministério dos Direitos Humanos e do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. O projeto, que tem previsão para começar em setembro, vai percorrer as cinco regiões do país. A intenção é ouvir o que os conselhos estaduais têm a dizer sobre a situação de crianças e jovens, principalmente os que vivem em situação de vulnerabilidade social e em povos e comunidades tradicionais. É uma população que necessita de termos entendimento das suas garantias de direitos enquanto um povo, assim como o povo cigano, assim como o povo quilombola, de matriz africana, de ribeirinhos, de pescadores artesanais, ou seja, de todas as crianças e adolescentes pertencentes a esse público que são de povos e comunidades tradicionais. O prazo de levantamento termina em julho de 2018. Os dados vão servir para a implementação de políticas públicas e também para a criação de cursos de capacitação para o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente. De acordo com os conselheiros, a ação das caravanas vai retratar de forma mais efetiva as diferentes realidades das crianças brasileiras. As políticas que são criadas para os grandes centros ou para o sul e o sudeste, ela não atinge, não resolve o problema da minha região, que é uma região que os rios que são as estradas, a dificuldade que tem de chegar, as comunidades ribeirinhas que ficam muito distantes e que nada chega de política para aquelas crianças e adolescentes daquele lugar. Há experiências também exitosas nesses estados, na política de proteção, na política do próprio socioeducativo, de participação desses jovens em atividades profissionalizantes, que é necessário, através dessas caravanas, conhecer, dialogar e, acima de tudo, construir, respeitando as diferenças. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, destacou que o diálogo com os conselheiros locais vai ser importante para gerar transformações positivas na sociedade. São as crianças brasileiras que precisam de nós, e nós temos a obrigação de cuidar delas, porque serão estas crianças os comandantes deste país que muito precisa de nós. Não aguardemos que o governo estadual, federal ou municipal faça, não. Nós também, como brasileiros, temos a obrigação de fazer. Acesse o Brasil, pra receber. Obrigado.